E domingo é dia de eleições e a justiça eleitoral vai estar de olho para que a lei seja cumprida e o pleito possa correr tranquilamente. A votação se aproxima e é preciso ficar atento ao que a lei permite aos eleitores no momento de escolher seus representantes. Fazer manifestação individual e silenciosa, de preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, é permitido de acordo com a legislação. Como explica melhor a advogada Rosânia Medina, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí. Essa manifestação individual e silenciosa é caracterizada pelo uso de broches, de adesivos, de camisa, de bandeira, desde que o eleitor não se manifeste verbalmente. O eleitor pode levar o seu santinho, mas não é permitida a distribuição de santinhos, porque não é permitida nenhuma propaganda no dia da eleição. Então essa distribuição de santinhos caracteriza a boca de urna, assim como outras condutas. Já as manifestações coletivas não são permitidas. Todo e qualquer aglomerado de pessoas até às 5 horas da tarde não vai ser permitido pela justiça eleitoral. Por conta do uso do e-título nessas eleições, será permitido levar o celular até a sessão. Mas registrar o momento do voto não será possível, pois de acordo com a lei eleitoral, esse tipo de atitude quebra o sigilo do voto. No momento da votação, na cabina de votação, ele não vai poder tirar foto do seu voto, porque exatamente para resguardar o seu sigilo do voto, a característica do voto secreto. Quem for pego cometendo essas condutas está sujeito a sanções como multa e até mesmo a prisão, a pena de prisão de 6 meses a 1 ano. Então é importante que todos observem essas condutas. Obrigado.